Pra deixar a galerinha entrando, eu vou apertar um... Deixa eu limpar, pera só um minuto, deixa eu limpar o espaço aqui de HD Eu vou gravar, daí depois a gente usa isso aí depois, tá ligado? Beleza, eu cliquei aqui Tá online então, Luiz? Deixa eu só conferir aqui Ô Naive, você mandou pra mim uma chave de streaming, eu tenho que usar isso em algum lugar? Não, não, desculpa, eu mandei no chat errado Tá bom Estamos ao vivo aqui Estamos ao vivo aqui, tem um cara de costa pra vocês Mas ele já vai virar de frente Porque ele está usando o computador dele Que fica num lugar estranho Não é na bunda, mas é aqui atrás, pera aí É isso aí, mano Nós estamos ao vivo aqui no Facebook, tá ligado? Não é os caras que vocês estão acostumados a ver É esse cara diferente que chama Nino Mega Driver Que toca numa banda chamada Mega Driver Que tem uma guitarra do Mega Driver E eu vim aqui pra fazer isso aqui Ó, pera aí Vamos ver Eu acho que vai Opa Agora vai Vai que eu apertei rápido Vai que vai Ô meu Deus Agora vai, galera Eu juro que vai agora Eu vim aqui pra gritar, tá ligado? Cega! Não! Não! Não anda Não! 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 Não- Tchau, tchau. 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 não fez, daí ela largou o teclado de lado quem foi aprender a tocar fui eu, mas então assim eu passei a curtir metal mais ou menos na mesma época que eu comecei a gostar de videogames, sabe e pra mim nunca teve essa de preconceito, cara, antigamente havia assim um preconceito contra games, né havia-se assim, por exemplo, nerd a palavra nerd, eu não gosto de ser chamado de nerd até hoje, cara, eu acho que assim não sei, cara, parece que eu passei a aceitar melhor a palavra nerd, demorou pra eu digerir assim, dos caras falar, ah, você é nerd? Porque nerd pra mim era uma coisa pejorativa naquela época, né e enfim, assim cara, só que pra mim eu não tinha essa distinção porque, tipo, eu não tinha os problemas que o nerd da época tinha, problema de relacionamento com outras pessoas, timidez não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda só que eu sempre fui o cara que gostou de videogame que gostou de tecnologia, que mexeu com eletrônica né, que mexia com computador e tudo mais tá ligado? E então assim, cara, pra mim, cara a música de games era um néctar, assim, saca? Tipo, você você para pra pensar, assim, quem gosta de metal, né cara, é... o cara gosta de metal porque metal, você não gosta de metal por causa da letra, cara, você gosta de metal por causa do instrumental né, não sei quem mais vai compartilhar dessa, você até gosta do vocal, mas assim o que te toca, a primeira vez que você escuta uma banda de metal é o instrumental e tal e a música de games é, tipo, pô, é melodia né, meu? Fora que aí você tem algumas músicas, tipo assim, a música do Ken, do Street Fighter que depois nós vamos tocar, tá ligado? é... e... que é puro, puro metal, né não é um rock da época, né, um rock oitentista da época, embora o jogo seja do do... do final dos anos 80 começo de 90, Street Fighter 89 acho, né, ou 90, não lembro mais enfim, 92, ih, confundi tudo é... mas enfim, é... 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 hã? Street Fighter 2 é 92, né? 92, é isso mesmo é então, é... mas aquele estilo ali meio oitentista, né, cara é... 89 acho que é o primeiro Street, por isso que me confundi mas enfim, não, isso não importa o que importa é que a música é muito louca, tá ligado? e... e assim, cara eu sempre... no meio, assim, de pegar e queria tocar tudo é... pegar a guitarra pegar o violão e queria tocar tudo quanto é tema eu tocava as músicas de jogo eu jogo lá naquela... já naquela época nós estamos falando disso aí mesmo, cara de 91, 92, 93 é... eu acho que eu entrei na minha primeira banda de garagem quando eu tinha 14 anos eu tinha 14 anos e 92, tá ligado? e eu queria tocar, cara eu queria tocar com a galera, mano eu queria... eu queria tentar socar eu tocava nas bandas de bairro de garagem eu queria tocar a música de Street só que naquela época tinha um preconceito gigantesco, tá ligado? e ninguém fazia isso, sabe? e veja bem, né, meu? nós estamos falando aqui, sabe? tipo... é... nós estamos falando numa época pré-internet, entendeu? que não tinha, né? se você... quem for lembrar quem é mais velho talvez vá se lembrar que a internet foi se popularizar no Brasil no final dos anos 90 começaram a vir os provedores e tal e tal mas nessa época antes não tinha então, assim... é... quando a gente conversa a gente considera que Mega Drive é uma das bandas pioneiras do cenário de game music a gente chama de game music hoje por causa disso porque... é... não tinha não tinha internet você não tinha contato com ninguém, né? mas enfim... naquela época a galera não queria tocar nem a pau com ninguém e eu fui engavetando eu continuei tocando minhas músicas em casa normal né? tirando em casa mas eu não formava a banda aí em 99, cara é... eu coloquei meu site pessoal no ar chamava nino.com.br só tá ligado? e eu comecei a colocar umas gravações lá muito ruim, velho tipo assim... eu assumo assim, sabe? qualidade ruim porque eu gravava de qualquer jeito assim... eu falei, né, meu? é duro fugir do termo nerd, né? mas era o termo nerd e... e... aí assim... pera só um minutinho ei fecha a porta não, por favor é, pera aí que tá tem um monte de gente em casa hoje eu roubei a sala aqui pra nós ficar conversando, tá ligado, mano? beleza é... 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 não, na real não pega o som aqui do meu mic só que fica vindo o som pra mim aí me atrapalha eu confundo em minha cabeça mas enfim, cara daí tipo a ideia ficou engavetada eu acabei tentando fazer tudo sozinho mesmo, tá ligado? mano, naquela época eu não sei, Luiz de quando que você pegou a Mega Driver porque eu mudei de nome pra Mega Driver em 2003, cara mas eu não sei, cara eu acho que desde a época da Mega Driver ainda tinha algumas músicas lá, por exemplo que eu entrava no emulador de Neo Geo, por exemplo eu desligava os instrumentos, as guitarras usava a bateria original, tá ligado? o baixo original e gravava a guitarra por cima, saca? é... eu sempre fui meio desse tipo tipo assim é melhor você fazer do jeito que você consegue do que você não fazer, entendeu? e naquela época era outra tecnologia hoje em dia tem um monte de programa pra você fazer antigamente não tinha, tá ligado? né? você tinha que fazer o jeito que tava aí eu lembro que tipo assim em 2003 eu falei pô, pô isso é merda, né meu? a galera tá com muito preconceito contra mim assim, de ver só um cara tocando a guitarra, tá ligado? se eu falar pra você, mano eu escutei assim a galera que tá no Facebook, né? depois vai pro YouTube tem que fazer pi no lugar mas você não tem noção quanto que eu não escutava que a galera mandava enfiar a guitarra no... entendeu? caramba nossa, velho os caras acham que hater é um bagulho que começou agora, tá ligado? mano, hater existe desde sempre mas enfim é... aí tipo eu falei, não, beleza vou inventar uma banda aí inventei uma banda peguei o nome de aleatório de personagem de jogo e botei lá e tanto é que uma pergunta que a galera fazia naquela época é se eu gostava de gorilas tá ligado? que acho que gorilas era uma banda que tocava assim isso porque não tem nada a ver comigo não tem nada a ver com metal e tal mas enfim aí só depois que eu comecei a formar a banda, cara só depois inclusive o André falou uma parada interessante ele falou que ele quis entrar na banda eu não quis não aceitei ele olha só que cuzão que eu fui com o cara, mano conta aí mais sobre essa história, André então, deixa eu aproveitar o gosto primeiro agradecer por por Luiz e o Fábio ter me convidado pra essa pra essa live histórica o Nino ele é um cara icônico desde de 2003 que é de fato foi quando eu trabalhava no escritório de vocacinha e tinha muito tempo livre tirava xerox só e trabalhava no horário tipo noturno da meio dia às nove então tinha muito tempo livre pra ficar navegando na internet também tinha tempo livre pra gravar as músicas eu conheço o trabalho dele eu já era matera mas eu sempre se você olhar aqui nos carcais aqui atrás você vai ver que só tem banda de pop punk pirulito que é o que eu gosto hardcore melódico enfim o primeiro disco de rock que eu tive foi Green Day aí já veio Tony Hawkes aí depois veio o Offscreen que eu conheci eu fui ouvir banda engraçado que fui ouvir banda de punk hardcore em dois lugares totalmente inusitados primeiro foi em videogame por causa do Tony Hawkes e em segundo foi na igreja eu conheci eu tinha banda gospel eu tocava na igreja e conheci MXPX lá e ali tipo a minha vida virou a cabeça eu falei eu vou atrás de tudo que é banda de hardcore agora e cresci nesse caminho então quando eu te conheci e vi aquilo lá eu falei nossa cara ninguém faz isso era uma coisa que ninguém fazia na época que era um nicho que se o marketing digital de hoje de 2020 tivesse funcionando naquela época ali 2000 2002 2003 cara se o YouTube monetizava ali era certeza que o mundo seria milionário eu tinha um vídeo cara que eu gravei cara tocando a música do Sonic inclusive cara eu acho que o background a cena de fundo que passou aqui enquanto eu tava tocando Sonic que aliás depois eu toco de novo pra quem chegou no começo aí e acabou perdendo eu gravei um vídeo no Chroma Key tosco pra caramba cara isso é um vídeo que eu gravei em 90 e tantos que eu fui colocar no ar alguns anos depois que era eu tocando com a guitarra do Mega Drive tá ligado gordinho assim todo meio torto meio tímido tá ligado aquele vídeo lá foi meu primeiro milhão cara foi meu primeiro milhão de views pelo milhão de reais aí estaria bom né mas esse vídeo volta até hoje cara as vezes os caras falam assim a banda Mega Drive aí tô lá enchia o toba de bomba ao longo dos anos aí fiquei bom tinha um monte de foto bem produzida aí eu tô eu lá postando a coisa e vem o cara e me posta a foto do vídeo de 90 sei lá quanto tá ligado tocando com a guitarra do Sonic mas não tenho vergonha não do Sonic não do Mega é orgulho né cara mas é cara e tem outro fato inusitado também que assim foi muito marcante pra mim em relação a tua carreira foi quando eu comprei meu Xbox clássico tipo assim eu vi na Santa Efigênia rodando emulador eu comprei ele quase emulador e naquela época eu não tinha PC ainda e eu falei meu agora eu vou poder jogar tudo de fliperama em casa nesse aparelho aqui quando eu abri instalei o Auto Installer Deluxe e entrei no emulador de Mega Drive lá e tava tocando a tua música no emulador era era um projeto porque o mundo inteiro ouviu tua música se não ouviu no YouTube cara todo mundo que tem Xbox clássico desbloqueado ouviu a tua música é porque a gente tinha um projeto cara que chamava Metal Mami que eu programei nesse projeto entendeu e era um fork né uma bifurcação do projeto do Mami que eu criei né tipo assim eu fiz um fork né o Mami seguiu o seu caminho e eu tirei um fork levei pro outro lado a programação e eu fiz uma modificação que era pra tocar pra interceptar as chamadas de hardware das músicas entendeu sem ROM hacking não era nada não tinha nada a ver com hacking nada era só uma era tudo baseado na parte da emulação né e pra colocar a música música tocando lá no meio tá ligado não porque eu não acho que a original não era boa inclusive aquelas versões lá acho que eram muito piores do que o que eu tocava hoje era outro equipamento outra qualidade e tudo mais mas enfim aquele foi um projeto cara eu acho legal você lembrar tá ligado e eu até peguei cara tipo assim eu acabei abandonando isso né porque a gente acaba a carreira foi pro outro lado né eu fazia essa parte do Metal Mami com com é mais por diversão mesmo né cara e esses dias atrás eu achei cara todos os arquivos desse projeto alguém veio um youtuber me pediu pra que ele queria fazer um vídeo sobre isso e eu passei cara mas que da hora que você jogou na Efigênia ainda na Efigênia eu ia levar eu ia levar CD lá cara eu ia levar CD da banda pra dar pros caras dá pros caras vende aí pra galera tá ligado Nino você quer fazer outro som aí antes da gente continuar com as perguntas vamos deixa eu pensar vamos fazer o seguinte já que eu soltei a música do Ken deixa eu tentar fazer uma uma cagada aqui vamos ver se vai dar certo vou trocar o cenário e vou tentar mandar uma música do Ken junto com o Daniel Persson que é o baterista da Mega Driver pera lá galera vamos lá agora errei de música não era essa tema do Ken do Ken Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, é que eu Como eu falei, né, eu comecei A pegar gosto pela 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 SEGA, né, eu comecei a jogar pelos Flipperamas, tá ligado E assim, cara, a SEGA era muito forte nos flippers Né, cara, você jogava lá Golden Axe, Altered Beast, Swatch Tá ligado, não tinha Sonic, tá ligado, Super Thunder Blade Entendeu? É, então É Isso, então assim Quando lançou o Mega Cara, eu comprei meu Mega Drive por causa Dos jogos da SEGA, de arcade, né E, então assim, tipo Eu sou o cara da SEGA, né, que a gente ficou Falando, se empolgando aí, que a gente é tudo amigo, se conhece Mas talvez quem tá em casa fica perdido nas histórias, né Mas, enfim, cara Eu sou muito fã da SEGA, sempre fui, tanto é que eu Dei o nome da minha banda como Mega Driver Com R no final, porque Era no mesmo sentido De gamer, né, o cara que joga videogame Ele é um gamer, entendeu? Eu jogava Mega Driver Que eu tinha Mega Drive Então eu sou o Mega Driver Tá ligado? Era nesse sentido E aí, hoje em dia Tem até uma confusão A respeito do nome, sabe? Hoje em dia, às vezes Eu encontro a galera mais nova Que vem falar pra mim que eu tô falando o nome do console errado Tá ligado? Aí eu explico, falo Não, é assim É assim, é sábado É uma banda antiga Daí convido o cara pra ouvir e tal Aquela coisa toda Mas, enfim, cara A gente na Mega, cara É... O que eu falei, cara? Não é questão de você Eu não vou falar mal dos outros Entendeu? Eu vou falar como que eu penso Eu penso, cara Que, tipo assim É... A Mega Driver O que eu faço Na realidade é um cover É um cover um pouco mais elaborado, né? Porque, às vezes, você pega a música sem... Sem... É... Com instrumento eletrônico E você coloca o instrumento real lá pra tocar Não só a bateria Você cria uma outra linha de bateria Você cria outra linha de baixo Você cria um arranjo, etc Então são versões arranjadas Não é um cover puramente simples Como você pegar É... Tipo uma música de um cantor sertanejo E fazer um cover, por exemplo Mas não deixa de ser um cover, né? Então, assim De uma certa forma É... Quando você vai tocar uma música de videogame Eu acho que o principal motivo Tem que ser você prestar uma homenagem A alguma coisa que você gosta Entendeu? Então, assim É... Eu nunca gravei A primeira música do Mario Do Mario Bros. De Nintendo Porque, cara Não é um jogo que eu gosto Não é uma música que eu gosto Entendeu? E aí a galera fala Pô, mas você não pode ser assim, cara Você tem que pensar, né? Depois que você vira profissional Então, afinal, cara Eu continuo sendo assim, mano Se vocês pedirem aqui no ar Galera no chat Aí pedir Ah, faz uma versão da música tal Mano, eu vou jogar o jogo, velho Se eu não conhecer, eu vou jogar Se eu conhecer o jogo Eu vou jogar Eu gostar Daí eu vou fazer a música Porque o que eu tô fazendo é uma homenagem, né? Eu não tô só, tipo assim Tirando proveito da fama alheia, tá ligado? Então, quando a galera pedia Pra gente fazer a música do Mario Tocar a música do Mario Que eu não sei se eu arrisco tocar aqui Porque eu não treinei ela, tá ligado? Eu gravei Pra galera da fanpage do Super NES Há umas duas semanas atrás Sim, eu sou um traidor Desculpa aí, galera seguista É Não, mas pelo menos Eu não tenho um GameCube em cima de mim aí Cadê? Ah, lá, lá Super Nintendo aqui também A gente Paca fogo nele aí, mano Taca não, vende Não, vende Vende nos grupos de games lá Põe pra vender 800 reais Falando console Raríssimo Super Nintendo Enfim Mas a música do Mario O que aconteceu foi que Tipo, a gente Eu acabei não fazendo Não toca a música do Mario famosa Eu fui fazer a música do Mario Menos conhecida Que é a música do Do Super Mario World De Nesta De Super Nesta, ligado? Exatamente por causa disso Porque, tipo assim Ah, foi o jogo que eu gostei do Mario Mario pra mim Eu comecei a gostar No Super Nintendo Mario 3 ainda é legal Mas assim, sei lá, cara No Nintendinho Eu jogo contra Eu jogo Ninja Gaiden, tá ligado? Batman Nossa, Batman é muito da hora É... Mas enfim Por sorte Acho que no dia lá O cara levantou o cartucho Tocou a música, né? Mas se o cara não fizesse Ia dar aquele migué, tá ligado? Ia falar Não, levanta outro Tá ligado? Tipo, reza pra ter o outro doido Com o cartucho levantado lá Mas, ô Essa virada cultural, cara É... Eu me lembro que Foi um dos primeiros shows, cara Que a gente fez Que, tipo Tinha Como fala A gente tocava nos eventos, né? Obviamente nos eventos de anime Que não tinha evento de games, né? Os eventos eram todos de anime Anime Friends Anime não sei o que Pira Anime Fest Aqui em Piracicaba Rio Preto Anime Fest Tudo terminava com Anime Fest, tá ligado? Não sei o que lá Anime, tá ligado? Anime ABC Nossa, Anime ABC Foi um dos eventos loucos também Que a gente fez no passado Mas, enfim Caralho, perdi o que eu ia falar Ah, tem bem Na virada cultural Nos eventos de anime Então, mano Tipo assim As drogas da molecada Era o Mupp, né, meu? Nossa Mupp, velho Quem não ama Mupp, né, mano? Aquele cintinho de soja, né? É, puta que pariu É delícia Hoje em dia eu vou no atacado Eu compro um monte de Mupp Eu tomo Daí eu vou lá Fico igual a mina bulêmica Tá ligado? Eu tomo um monte de Mupp Vomito Toma um pouco Vomito Toma um pouco É muito bom o Mupp Mas, enfim Na virada cultural, cara O... Foi o primeiro evento Que a gente fez, assim Fora de um circuito Que não era nerd, entendeu? E, mano Na virada cultural em São Paulo, mano Os caras tomam Vinho químico, tá ligado? Que a gente, tipo O cara mistura Etanol de posto com groselha, né? Então, tipo Tava todo mundo Não vai fazer isso em casa, hein, meu? É coisa de retardado fazer isso Mas, enfim Tava todo mundo muito louco Daí essa música do Ken Que eu toquei agora Agora de pouco pra vocês É... Eu lembro que ficou Marcado na minha cabeça Porque, tipo Eu sentia uns malucos lá, cara Os caras abriram, assim Um mosh pit, tá ligado? Bate cabeça, né, velho? Puta bate cabeça Aí, tipo Um cara, velho Um cara levantou o outro pela pé O cara fez um tatsumaki Sabe? O Tastese Tetrugen, tá ligado? Aí o outro cara virou Plantou bananeira, mano E fez a Chun-Li Fazendo o spinning bird kick, cara Eu lembrava, assim Ele falou Nossa, acredito, cara! Puta que... Foi sensacional, cara E nessa virada cultural também, cara A gente acabou o show Que, pô, sabe que coisa, né? A gente não alinha as conversas Mas nós vamos tocando outras coisas Não tem problema, viu? Não fiquem... Não fiquem chateados Que nós vamos tocar mais coisas Mas, enfim Nessa virada cultural, cara Eu lembro que foi muito bacana Que era uma... Hoje em dia, assim, é normal, né? Tipo, assim Porque a gente acha que por causa dos filmes da Marvel Popularizou bastante o cenário Nerd, geek, etc, né? Mas nessa virada cultural Que a gente tá falando de 2013, né, Luiz? 2013 ou 2012, por aí? É, por aí E eu lembro, assim Que a gente, no final do show A gente foi tocar o tema do Dragon Ball, tá ligado? Dragon Ball Z, o Xala, o Xala, o Xala, o Xala, tá ligado? E... O Alan, vocalista nosso Chegou no final da... Naquela pausa que tem no meio da música Ele falou pra galera levantar a mão, cara Tipo, assim Daí eu lembro que, tipo O Vá do Dayan Gabaú inteiro levantou a mão Porque você não tem noção Quem tá prestando atenção no show, tá ligado? Aí, putz Foi assim Olha, eu repio só de lembrar, cara Tipo, assim Nossa, imagina aquele Mano, Anime Friends Já é bastante gente, tá ligado? E a galera canta pra cacete, cara Mas, mano Você pega uma virada cultural Todo mundo louco, tá ligado? E sei lá Quantas mil pessoas que cabiam ali no Vale do Dayan Gabaú, cara Foi um bagulho louco demais, mano O show ali é fantástico, cara Louco demais Você quer mandar um outro som aí Antes da gente perguntar mais coisa? Vamos ver Deixa eu ver o que eu tenho aqui Deixa eu dar uma olhada aí Beleza Se não, a gente vai perguntando também O que não falta é pergunta Pode falar Deixa eu achar mais alguma coisa aqui Vou ver alguma coisa que eu acho que vocês vão perguntar Beleza Pô, galera, ó Seguinte Eu já comentei aqui, né Que a banda começou inspirada aí nos jogos de arcade Tocar um clássico da banda Uma música aí que Sei lá Tem gente que Quem curte a banda já tá enjoado de ouvir Mas, cara, esse som é muito louco Vou mandar um Altered Beast Rise From Your Grave Bacana 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lá em Maryland Nos Estados Unidos Tá ligado? Mas é... Porque assim, cara A MAGFEST, mano Imagina assim, ó Imagina que tem um bando De cara tipo a gente Tá ligado? A gente que eu falo Vocês incluso Tá ligado? Que simplesmente se reunia De repente lá Num evento No quintal da casa Dos caras Curtindo a banda A banda do bairro Que tocava música de games Entendeu? Aí o negócio foi crescendo Crescendo, crescendo E os caras passaram A fazer um show Porque começou a aparecer Um monte de banda De games Tá ligado? E aí os caras começaram A fazer show Um atrás do outro Até virar um evento De quase 20 mil pessoas Entendeu? No final de semana inteiro No festival Onde tocam bandas De game music Dos Estados Unidos inteiro Do mundo inteiro E assim Nós tocamos na Eu fui tocar Na MagFest A primeira vez Em 2014 2013 É o que você citou Pra você ter uma noção Do que é a MagFest O Yuzu Koshiro Cara Ele é um cara recluso Que não tocava em nenhum lugar Até então Ele não aceitava tocar Ele aceitou tocar na MagFest Então assim Você vê o naipe da galera Então tipo assim É realmente É uma coisa assim De outro mundo Sabe assim Quando Quando deu certo Os caras se convidaram Pra tocar lá Eu quase morri de infarto Tá ligado? Porque Putz cara Nossa Não consigo Não dá pra descrever Cara Eu te falo assim Musicalmente Com certeza Não foi o melhor show Que eu fiz Porque eu tava tão empolgado Tão emocionado De tá tocando Tá ligado? Se eu voltasse lá Agora de novo Com a banda inteira Eu cheguei A ir pra outros eventos Da MagFest Nos Estados Unidos Mas como convidado Especial Tocando com bandas lá Mas realmente Cara A MagFest É uma coisa assim De outro mundo Sabe? E assim Cara Às vezes A gente Aqui no Brasil A gente tem muito complexo De virar lata A gente sempre acha Que o que o outro faz É mais bonito De repente A gente Não é reclamar De dar valor Por exemplo Eu não imaginava Talvez alguém Que possa estar pensando Ah, mas será que os americanos Não tem preconceito Com os brasileiros? Cara Não tem É o contrário Tipo assim Mano A gente foi a atração principal A gente foi headliner Do MagFest Entendeu? Uma banda brasileira Entendo? Nos Estados Unidos Onde você tem Que produzir Um monte De outras De outras bandas famosas Lá Entendeu? Quer dizer A gente foi headliner Da sexta-feira O headliner do sábado Foi uma banda europeia Sabe? Então assim Não tem esse preconceito Tá ligado? E Quebrou um monte de paradigma Assim pra mim Saca? E Nossa cara Desde então assim Eu fiquei bem envolvido Com a galera da Mag Eu cheguei a Eu fui lá Anos depois Como músico convidado De uma banda Pra trabalhar na produção deles E aí nisso Eu comecei a fazer eventos Aqui no Brasil Tentando seguir na mesma linha A gente fez em São Paulo Duas edições De um evento Filial da MagFest Chamado Game Over Que na realidade É assim cara A gente foi todo mundo Pumbar Tá ligado? No caso Foi o Manifesto Em São Paulo É Que Gente eu levei Uma fliperama Tá ligado? Arrumei Chamei a galera Pra levar fliperama Chamei as caras Da Warp Zone Tá ligado? Ixi mano Foi muito louco Aí Botamos as máquinas Lá pra galera jogar Enquanto a galera jogava Atrás tinha a banda Tocando Tá ligado? Então foi uma coisa Muito louca Só cara Só cara que curte Tá ligado? Tipo assim Uma coisa de comunidade Mesmo Sabe? Quando a gente fala assim Opa Cara tá dando trabalho Esse microfone Tá meio broxa Não tô te ouvindo bem Não Que ele caiu de novo Enfim cara A A gente chegou A Magfest É uma coisa assim De comunidade mesmo Cara Quando você Eu acho que isso é que é legal Assim sabe? A gente tava muito numa época Que parece que Não que não tenha Coisa ruim No cenário gamer Mas parece que a galera Só repara nas coisas ruins Entendeu? E tipo assim O cenário nosso É um cenário de aceitação Muito grande Cara Tipo Você vai num evento De game music Cara Você vai numa Magfest Você vai num game over Que a gente fez em São Paulo Outros eventos menores Que a gente acaba fazendo Assim nos bares Da vida Entendeu? Nas casas de show pequenininha Você percebe Que o público gamer Ali abraça você Não interessa Se o cabelo é azul Se o cabelo é preto Tá ligado? Se você é gay Se você não é Entendeu? Se você chama de ele De ela De elo Do que foi Tá ligado? A galera Não tem preconceito Cara Quando senta pra jogar A internet afora Esse mundo politizado Meio imbecil Que a gente tá vivendo hoje Quer separar Todo mundo Tá ligado? Quer separar a gente Não Você vota no um Você não vota no outro Você é de esquerda Você é de direita Quando Mano A hora que entra Que ligou o videogame Bicho Que começou a tocar som Tá ligado? Música e games Cara é assim Ninguém mais é inimigo de ninguém Não interessa em quem você votou Não interessa se você é religioso Né? O Andrew falou Que ele era Que tocava na igreja Eu sou do black metal Tá ligado? E a gente tá aqui conversando Numa boa Pra dar um exemplo De diferente Né mano? Mas enfim Cara Magfest Foi uma coisa muito louca E eu citei né cara Tipo Eu lembro que na Magfest Quando a gente foi chamado Pra convidar na Magfest O Tom Italarico Que ele é o líder Da 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 videogames live Que Que vem aqui pro Brasil Todo ano e tal Que eu comentei Ele fez questão de ir lá Pra apresentar a banda Cara Então tipo Foi uma coisa muito bacana Porque aqui no Brasil A gente apresentava a VGL A gente fazia a abertura Pra VGL E lá ele fez a nossa abertura Cara Então assim Foi uma questão de respeito Reconhecimento assim Muito grande Muito legal Tá ligado? Realmente cara Quebrou tudo quanto é paradigma Quebrou tudo quanto é paradigma Foi um sonho realizado E assim cara Não tem Acho que uma noite Num mês Que eu não sonho Que eu tô tocando lá de novo Na Magfest Tá ligado? Eu já tenho Tipo assim Acho que a próxima vez Que eu for tocar na Magfest Eu vou ter um milhão de músicas Pra abrir o show Tá ligado? Tipo eu não sei nem Qual música que eu vou abrir Tá ligado? Incrível cara E falando assim Um pouco sobre as suas influências Qual que é Assim Uma banda É difícil falar Banda favorita Mas uma banda assim De metal mesmo Que você curte muito E um compositor de games Pra pegar esses dois lados Olha cara Vou te falar assim Que influenciou Vamos dizer assim King Diamond Na música normal Acho que King Diamond É uma banda que Jamais assim Me decepcionou E é de onde eu tiro Muita inspiração E na música dos games Cara Nós citamos Yuzu Koshiro Que é uma referência Pra todos Mas como influência Influenciou o meu jeito De tocar Tá ligado? Aí é o Barry Leach Cara Compositor de Top Gear Sabe? Aí eu vou ter que trair O movimento né meu Nós estamos aqui Na página seguista Falando que meu compositor Favorito é o Barry Leach Que compôs o Top Gear Do Super Nintendo Mas assim Como compositor de games Cara O Barry me influenciou muito O jeito de tocar Os arpejos né Tipo assim A gente construiu Uma história muito bacana Com ele Ele virou meu amigo Sabe? Porque a Mega Foi a primeira banda A fazer uma versão De Top Gear Sabe? Inclusive quando eu gravei A primeira versão De Top Gear A galera Famigerada lá Do Fórum Cifra Club Que adorava meter o pau Em todo mundo Entendeu? Eles falaram Que eu não conseguia Tocar de verdade Que na realidade Eu tinha Como fala Acelerado Acelerado a música Tocado devagar Acelerado E pá Não sei o que E tô falando Hater não é de hoje Tá ligado? Mas enfim E aí tipo assim Eu lembro que eu fiz Uma versão de Top Gear E aí eu soltei na internet Era uma versão Bem mal gravada mesmo Mas de novo A intenção não era Que ficasse bem gravado Assim Você falou Nós estamos falando De Bathory De banda Uma das bandas Que eu mais curto É Bathory Tipo Bathory fazia tudo sozinho No fundo da casa dele Entendeu? Foi uma das inspirações Que eu tive Pra começar A tocar sozinho Em casa E gravar De qualquer jeito Mano Eu gravava com uma Zoom 505 Quem for músico Vai lembrar Essa daí Eu não joguei fora Ela de raiva Porque tipo assim Não vou guardar Porque você tem que lembrar Das origens que você veio Tá ligado Às vezes Na verdade você não tem Você tem que jogar fora Essas coisas E deixa lá no passado Esquecido Porque é muito ruim Essa porra Essa Zoom 505 Mas enfim Eu tenho ela até hoje Na verdade Eu largo ela lá Pra eu arrancar a peça Mas enfim O Barry Aí eu fiz a versão Lá do Top Gear Tá ligado E chegou nele Lá nos Estados Unidos Tá ligado E daí Foram mostrar pra ele O cara fez uma música sua aqui Daí tipo Ele fez contato no site Ou eu fiz contato com ele Eu sei que a gente se conheceu Por causa dessa porra E a gente pegou Uma amizade até hoje A gente chegou a fazer Uma turnê junto A gente já fez 3, 4 rolê Ele veio O convidado na VGL Ficou com a gente aqui Depois ele fez uma turnê Comigo fazendo um show Só de Top Gear Só das músicas Top Gear E assim A dificuldade A complexibilidade Das músicas dele Me fez estudar guitarra E me influenciou muito No meu jeito de tocar Então assim Eu acho que assim Banda Mano King Diamond Entendeu Que é a minha banda Do coração Eu roubei muito Do meu estilo de tocar Do Blind Guardian Antigo Não Essa coisa estranha Que é o Blind Guardian Hoje Que parece qualquer coisa Menos Blind Guardian Mas assim Até o Nightfall Tá ligado O Blind Guardian Me influenciou muito Tá ligado E na parte dos games Obviamente Cara O manjado de tudo Iuso Koshiro Tá ligado Que não é o Koji Kondo Chupa todo mundo Ué Iuso Koshiro é muito melhor Que o Koji Kondo Velho O Koji Kondo faz música Pra criança O Iuso Koshiro faz música Pra adulto dançar em boate É só pra provocar Comparar laranja com banana Na verdade Comparar laranja com banana São dois estilos diferentes E até entrando nessa questão Do Top Gear Não precisa defender o cara não Nós estamos na página Seguista Não precisa defender o cara não Cara Eu sou fã da Segui E até queria te pedir Pra você fazer um cover De Space Harrier Aí se der Cara Eu não tenho aqui Pra tocar pra você Eu não preparei pra tocar Mas a gente tocou Space Harrier já Legal E outra coisa Que você falou Sobre a questão Da música do Top Gear Talvez se não fosse O seu primeiro cover Que você fez Que todo mundo Conheceu aquele primeiro Que você Gravou com os 1.505 Com menos recursos Porque naquela época Nos anos 90 Início de 2000 Não era todo mundo Que tinha interface De áudio em casa E que sabia Que plugar guitarra No P2 Lá com adaptador Você ia conseguir Captar algo É mesmo Era uma coisa Muito, muito pra trás Então assim Se a gente viu Se a gente viu O Marcinho Eiras Tocando Super Mario Bros O Ozielzinho Tocando O tema do Top Gear Tipo em 2005 2006 Que se não tiver Falha a memória É foi isso mesmo Foi isso mesmo Inclusive Eu não conheci Eu não conheci O Oziel pessoalmente Sabe Mas o Oziel Ele Ele Eu citei Do Cifra Clube Veja bem Não é despeito Que eu tô falando São histórias engraçadas Então pelo menos Eu considero engraçado Porque eu lembro Eu lembro que a galera Eu lembro que a galera Do Cifra Clube Zou com a minha cara Falando que eu não tinha Conseguido tocar Top Gear Que era impossível De tocar Aí depois foi lá O Oziel Que era o professor deles E tocou Aí todo mundo acreditou Que dava pra tocar Eu falei Eu falei Quando o Oziel Fez a música Lá Não vou criticar o Oziel Eu não fui criticar Eu falei Tá vendo Tô falando Que dá pra tocar Caralho Se eu tô falando É só você estudar Seus imbecil Sai desse fórum Aí vai estudar guitarra Que vocês toca Caralho Tá ligado Vai fazer É por isso que eu tô falando É melhor você fazer Do jeito que você consegue Por amor E se divertindo Do que você ficar nessa De sempre achar Que nunca vai tá bom E nunca vai fazer nada Entendeu Então é muito por aí Tá ligado Eu não me arrependo De ter feito porra nenhuma Não Porque é assim cara Tipo assim Beleza Vai pôr pra eu escutar De novo lá As versões que você ouviu Lá no No Mami Do Xbox clássico Do primeiro Xbox Tá ligado Pô Eu vou ler a clássica Lá arrepia a minha nuca Meu Deus do céu Que hoje Mais profissa Você trabalhando profissionalmente Com isso Você fala Meu Deus do céu Mas cara Faz parte Eu gostava É a mesma coisa Se eu ouvi um álbum Pra quem curte black metal Ouvi um álbum Do Dimo Borger Hoje eu ouvi o primeiro álbum Deles lá Em noventa e tantos Lá tá ligado Vai ser uma porcaria também Tá ligado Aliás black metal Citando black metal Só pra dar aquela alfinetada É aquela coisa Tipo Darktrone Era muito bom Quando era tudo mal gravado Agora que os caras Aprenderam a gravar E tocar Ficou chato Muita compreensão Tirou o ciado Tirou A música do Top Gear A mais difícil Que você toca Na banda Cara não Não Nem de perto Mas assim Na realidade Essa do Barry Cara O Barry Então assim Ele virou meu amigo Né cara Ele virou meu amigo pessoal E ele foi convidado Pela galera da Quiris Uma desenvolvedora nacional Pra fazer um remake Do Top Gear Não um remake Um sucessor espiritual Do Top Gear Chamado Horizon Chase Então quem não conhece Quem gostou de Top Gear E quiser jogar Procure Horizon Chase Tem pra todos os consoles Tá ligado E ele foi convidado A fazer a trilha sonora Pro Horizon Chase Que seria o sucessor Do Top Gear Né Aí cara Ele até fez como A Top Gear começou Nessa brincadeira De tipo De ser difícil de achar Porque Top Gear Veja bem cara A gente tava falando aqui agora Virou tipo É É Virou um desafio Sabe Parece que todo brasileiro O cara tinha que tocar Top Gear E eu não acho ruim não Tá ligado Eu acho legal Porque quanto mais gente Tocando o negócio Quanto mais gente compartilhando É aquela coisa Sabe Lembra do cartucho Do Mega Drive Do Que tem a Que tem Thriller No lugar de Another Part of Me Do Moonwalk Aquela que apareceu Entendeu Que o cara arrematou Num leilão Por sei lá quantos mil dólares Tá ligado Aí ó A primeira vez que eu vi aquilo lá Falei mano Se aquele cartucho do Mega é meu A primeira coisa que eu faço É dampear aquela porra Daquela ROM que tem lá E espalhar pra internet inteira Tá ligado Pra todo mundo ter Porque um dia A minha mask ROM vai dar pau E eu não vou ter Tá ligado Ou vai perder meu computador Eu não vou ter Então tipo Coisa boa Tem que ser compartilhada Entendeu Então se você tá na sua casa Tá me ouvindo Vai lá Você toca guitarra Senta lá E tenta tocar a música do Top Gear E grave sua versão E joga na internet Que é isso que a gente quer Tá ligado Não tem essa de competição Tá ligado O negócio aqui não é competir Tá ligado O negócio aqui é somar mano Quanto mais tem Mais legal fica Tá ligado Mais público tem pra todo mundo Tá ligado Enfim E aí o Barry cara Nessa versão do Horizon Chase Nessa linha de achar Que todo brasileiro quer tocar E ele fez um desafio pra mim cara Ele fez uma música Que chama Bleeding Fingers Olha o nome da música Tinha os dedos sangrando Tá ligado E essa música foi difícil cara Essa música eu acho Que é a mais difícil da Mega Eu já toquei outras coisas Assim difíceis também Mas essa foi bem difícil Eu não sabia que ia vir no Top Então não preparei ela pra cá Mas eu tô preparando uma live Só com as músicas do Top Gear E provavelmente eu vou tocar Bleeding Fingers Tá ligado Mas a gente chegou a tocar Eu já cheguei a tocar ao vivo Essa música na turnê Que eu fiz junto com ele Mas a Bleeding Fingers do Barry Foi a mais difícil Com certeza Tá ligado Mas eu acho que tipo assim Acho que a gente tá falando muito Acho que tá na hora De eu tocar o Top Gear Então né mano Mas toca aí mano É então Essa tá na hora né Você vai ver cara Não vou ser tão bom Que nem o Ozeal Porque eu faço ao vivo Não é mentira Vai ser legal pra caramba Um abraço aí pra galera Que curte o Ozeal A gente tem que saber Ser grato também Tá ligado Porque ele ajudou bastante A popularizar também né Na época que Pra você ter noção sim A versão da Mega Antes da Nessa época Que o Ozeal gravou Ele deu um pouco mais De sorte que a gente Porque eu jogava os vídeos Do Top Gear No Youtube Pra vocês terem noção Como é que era Eu tomava Strike Copyright Strike Eu perguntei a perder Minha conta no Youtube Por causa da música Do Top Gear Porque ele achava Que eu tava fazendo A música do Seriado Top Gear Que passava No Reino Unido Saca Olha que coisa Tá ligado E daí eu lembro Que a única coisa Que eu fiquei chateado Na época foi isso Que o Youtube Tirou o meu vídeo Do ar Por causa que Eu te chamava Top Gear Mas enfim cara Essa versão Essa versão que eu vou tocar Então ela chama Mad Racer É daí que vem o nome É um nome Que eu criei em parceria Com o Barry É uma versão Que eu criei em parceria Com o Barry Mad Racer Era um nome Idiota Tonto Que eu dei Pra música Aqui em português Porque eu não sabia Como chamar Tá ligado Corredor Maluco É muito Muito Bobinho Mas ficou esse o nome Mad Racer É isso aí galera Bora lá Mad Racer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E assim, cara A primeira guita Eu fiz isso mesmo, cara Meti o serrote nela Sem dó, sem medo de ser feliz, tá ligado E encaixei o mega e coloquei lá E assim, cara, tipo Eu lembro que um primo meu Tava em casa E ele bateu uma foto, assim, cara Do lado de uma impressora, tá ligado E essa foto Rodou a internet, tá ligado, da época Sabe, tipo, a foto, eu tinha acabado de montar ela Aí ele falou assim, guarda, eu tinha uma foto Aí tirou a foto, tá ligado, pô, a foto que saiu nas revistas Que saiu em tudo quanto é lugar, tá ligado E aí, tá chegando A primeira Eu chamo ela carinhosamente De Sega Guitar Que é a Esse aqui, esse é o meu primeiro mega O modelo japonês, cara É literalmente o Genesis, né, onde tudo começou É, exatamente Então, cara, e foi isso mesmo Eu meti o serrotão nela Tá ligado, inclusive aqui O Headstock dela, né O braço Aqui, você dá pra ver que ela era do Magolden E aquela outra versão Aí, que aconteceu Quando eu fui construir o resto dos instrumentos da banda Depois eu construí a guitarra do Sonic e tal Eu Pega aqui pra mim, boneca Eu acabei Fazendo uma outra guitarra Assim, mais tocável, né Porque essa aí é uma Nossa, é uma atrocidade essa guitarra Na real, assim, sabe Ela é estilosa e tal Mas ela é desconfortável de tocar Tem apoio, né Isso, ela não tem um som tão bom E aí eu construí uma outra versão melhor Que dá mais tocável, assim, sabe Por isso a gente tem duas versões Também pra eu Pra eu preservar essa, sabe Pra levar nos shows lá Pelo mundo afora Daí eu levo a nova Eu guardo a original lá E os outros instrumentos, né A Sonic e tal, beleza Mas sabe uma coisa interessante, cara As primeiras shows que eu fui Eu fui com essa guitarra do Mega Pra fazer contrapeso dentro dela Pra ela não ficar caindo, né Pra o braço não ficar caindo muito Eu coloquei maçarocas de prego, cara Um monte de maçaroca de prego, assim Amarrado com silver tape Na parte de baixo dela, assim E eu lembro que Um dos primeiros shows que a gente foi fazer Fazer viajando Eu nem lembrei disso, cara Nem lembrei disso, tá ligado Aí na hora de passar no raio-x Eu olho esse monte de prego, velho Falei, nossa Viajei com Com bagulho que não passava nem agulha, velho Mas eu consegui passar Falei, beleza Se quer entrar com um monte de prego Entra com a guitarra Mas enfim Depois acabei construindo outra Mais bem feita, né E aí E aí eu levo ela pra cima e pra baixo Eu preservo essa daí, tá ligado Mas é que agora A Mega Drive, ela tem Todos os membros da banda Tem um Um instrumento personalizado, né Eu toco com a Sonic Com essa guitarra Sonic O Brunão Que é Meu outro guitarrista Que ele é bastante fã da banda Se você for procurar jogar Mega Drive no Google Vocês vão achar bastante A arte da Mega, né Aí você vai ver A outra guitarra é um Akuma O baixo é um Guilhos Do Golden X Que aliás Não podia mandar o Golden X depois Isso Não podia mandar o Golden X depois Então assim Cada um tem o seu instrumento, né E a bateria A gente faz um escudo Com os personagens Pra pôr na frente Quando a gente toca ao vivo, né Mas é isso aí, cara Foi o meu primeiro Mega Assim, cara O modelo japonês Que eu comprei usado E eu lembro que Tipo assim Veio com o Sonic Eu nem ligava pro Sonic Na época Ah, meu Eu queria jogar Golden X, velho Queria jogar e Swat Entendeu Nossa Pra mim Ela é feita por luthier A primeira Essa primeira guitarra do Sonic Foi um amigo meu que construiu Que ele tava começando a estudar luthieria E aí eu acompanhei Todo o processo de construção, tá ligado Pra aprender a fazer E daí eu fiz as outras Então São todas feitas por luthier amadores Vamos dizer assim, sabe E Cara, essa parte de luthieria Eu respeito muita coisa Eu com música eu sou assim, cara Você que é músico Falando de músico pra músico Né Eu acho que música Independente do que você faz Ela tem que tocar as pessoas Com sentimento, entendeu Não é questão de só ser pose Não é questão de só ser visual Ou de etc e tal Mas assim, pra mim Eu costumo falar, cara Que tipo Tem Na música, cara Às vezes os defeitos Você tocar um pouco errado Você, sabe Essas nuances que você tem Dessas imperfeições, sabe É o que deixa a parada legal Entendeu Então, por exemplo Cara, é legal você ser técnica É legal você ter a técnica Mais fodida do mundo E você tocar Feito um robô Porque é pra isso que parece, tá ligado Alguns caras tocando Tipo músico de orquestra Os caras parecem um robô, tá ligado É legal É bonito de ver É admirável É admirável Mas assim, eu Como fã da música Eu gosto muito mais Do cara que faz assim Com amor, entendeu Então, tipo Eu me empolguei Mil vezes mais No show do Ramones Entendeu Que os caras tocam Três notas E tudo errado Do que no show do Dream Theater Que eu fui em quatro show deles Eu dormi os quatro, tá ligado Então, assim A gente pega as pessoas Pela memória afetiva também É E assim, cara É, só pra completar o pensamento Da minha linha aqui, desculpa É que assim, cara A parte da guitarra É a mesma coisa, cara Você manda pro Luthier Fazer a guitarra O cara é tão perfeccionista, cara O cara vai Às vezes pega Eu lembro que eu regulei A gente construiu a guitarra do Sony Que eu levei pra um Luthier profissional Pra ele regular O cara pegou a guitarra na mão Ele olhou e falou Nossa, ela tá empenada Eu falei, e aonde? Ela falou, aqui, pode reparar Olha só atrás Que, mano Questão de milímetros, saca? Então, assim A Mega As guitarras da Mega Foram feitas por Luthiers Inclusive, aqueles que vos fala Amador, tá ligado? Que faz por amor, tá ligado? Não, mas a guitarra A gente olha aqui É perfeito, cara Porque, poxa Essa parada de identidade Você falou, assim Que não é tão importante A identidade visual Mas Não, é importante Mas, assim, é tudo, né E isso, cara Então, assim, por exemplo Assim, ah Poxa, sei lá, cara É Às vezes, o cara Você vai no Isso aí fica de dica Aí também, né Fica de dica não Mas, assim, é a minha opinião Também em relação A quem tá começando, sabe? Eu acho que Você tem que estudar Se você não estudar Você nunca vai conseguir Tocar coisa legal E tal, né? Mas, você tem que botar O amor na parada Entendeu? Às vezes você É aquilo que eu tava falando Lá do Bathory, entendeu? Tipo assim Poxa, mano Quem que toca mais Tá ligado? Tipo, o Andy LaHocke Do King Diamond Ou o Corton Que já é falecido Tá ligado? Pô, claro que o Andy LaHocke Entendeu? Mas, assim, pra mim Eu sou foda as músicas Os dois iguais Entendeu? Então, tipo É... Pra mim, assim, sei lá, cara Você tem que botar O seu sentimento Eu acho que o seu sentimento É igual Você quer uma coisa, assim Que você falou De Expo Music, cara Que eu, como guitarrista Assim, tipo assim Nossa, eu abomino, cara É... Você vê, parece que os caras Que faz... Todo mundo que faz aula Lá no curso de guitarra E tecnologia lá IGT, I3T IGT, pá, blá, blá Tá ligado? Parece que os caras Tocam tudo igual, cara Entendeu? Parece assim Que você vai... Você... Isso, é tudo bom Mas é tudo igual, cara O cara não tem Uma distorção dele O cara não tem Uma... O cara não tem O som dele O cara toca igual Todo mundo toca Tá ligado? Tipo assim É bom É bom O cara é bom O cara é bom Mas se você fechar o olho Assim E falar pra ele Interpretar uma música É... É capaz de pegar uma música Do Castlevania Pedir pros caras fazerem O cara vai fazer Vai bater o bend Tá ligado? Naquela mesma nota Ele vai fazer o tapping Daquele mesmo jeito Ele vai fazer o vibrato Do mesmo jeito Entendeu? Parece uma coisa assim Então eu acho que é muito mais importante Você buscar o seu som Tá ligado? Que é isso que eu acho Que eu busco com a Mega Você pode falar que é uma bosta Eu não ligo Tá ligado? Tipo assim Ah, mas seu som é uma bosta Porque Taubana é muito melhor que você Ótimo, cara Não tem problema Mas assim Se você falar Que você consegue ouvir O meu som bosta E falar que esse som bosta É Mega Driver Entendeu? Então eu já tô feliz Entendeu? Porque eu consegui fazer O meu som característico Que é só eu que faço Entendeu? É o que eu busco como músico E é por aí que vem Emendando a pergunta anterior Assim De tipo De influência De outros músicos Eu busco o cara Que soa como ele Para mim O Andy La Rock Soa como ele Para mim O André Do Blind Guardian Antes do Blind Guardian Mudar de estilo Porque eles mudaram Assim de estilo Não vou nem criticar Mas assim Sei lá Blind nem parece mais heavy metal Não parece mais speed metal Mas ele tinha Uma característica dele Tá ligado? Um outro guitarista Que eu admiro muito É o Manny Schmidt Que tocou numa banda Alemã chamada Reige Que não é Reige Against the Machine Nada conta Que inclui Reige Against the Machine Mas é uma banda alemã Isso Então assim O Manny Schmidt É um cara que Me influencia muito Entendeu? E assim Ele realmente Cara O cara é raçudo Eu gosto de falar nisso O cara que é técnico É igual o jogador Que é técnico E o jogador Que é raçudo Tipo assim O Messi Ele é sai dos dribles E o Cristiano Ronaldo É na força Na vontade Sei lá Não sei se deu certo A comparação Mas enfim Eu costumo falar isso Cara Eu prefiro ser Aquele guitarrista raçudo Entendeu? Que vai subir no palco Lá Vai tocar E vai tocar Com o coração E vai curtir O que tá fazendo Entendeu? Não sei lá Fazer aquela pose Assim E ver que Nossa Eu toco uma nota perfeita Pô Se for pra ser tão perfeito Dá o play no CD Caramba É verdade E Nino Já aproveitando Assim Hoje a gente vê Que por exemplo No cenário do rock Do metal Tipo antigamente Assim Há 20 anos 15 anos atrás A gente tinha Sempre tinha Uma banda de rock Assim No top 10 E hoje a gente Já não tem mais isso É difícil Você sente que Que a cena do rock Assim Ela Tipo Tá fraca Ou você acha Que vai ter Um momento Assim Que vai voltar De novo Cara É assim Eu tenho Uma interpretação Diferente Primeiro de tudo Assim Eu não gosto Nunca de passar Aquela impressão Que 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 Aquela coisa Ah na minha época era melhor Porque na minha época Porque na minha época Eu não gosto disso Acho que tudo na vida Assim são ciclos Cada 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 época Assim a gente tem A gente tem Coisas diferentes Eu me lembro muito Que Nos anos 90 90 e pouco Eu conheci meu cunhado E eu tava numa conversa Com meu cunhado Ele falou pra mim Assim que Eu falei pra ele Que eu achava legal As bandas Dos anos 80 Ele falou pra mim Que pra ele Os anos 80 Tinha sido uma Ele tinha a impressão Que os anos 80 Tinha sido uma época Não com tanta expressão E aí ele falou isso pra mim E eu comecei a reparar E eu vi que naquela época Realmente cara Os caras falavam Que os anos 80 Tinha sido um ano sem expressão E a gente tá agora Aqui em 2020 E o que mais nós temos São pessoas fãs Do período dos anos 80 Tanto na música pop Quanto na cultura Quanto no estilo de roupa Né All Star Converse David Hasselhoff Tô tudo voltando né cara Aí eu Tipo assim O Ahá não fez um show No Rock in Rio Foi o Ahá que fez um show No Rock in Rio gigante Então assim Eu acho que as coisas São muito cíclicas Dito isso Eu enxergo mais ou menos Numa certa forma assim Por exemplo Metal Eu gosto de Heavy Metal Né E aí quando eu falo Heavy Metal Eu incluo tudo Power Metal Black Metal E pra não sei o que lá Metal no modo geral Né Metal sempre foi uma coisa Meio diferente Você tem assim Uma outra banda Tipo Iron Maiden Metallica Slayer Que é famoso Só que todo mundo Que tá ouvindo Todo mundo Que tá assistindo O cara tem as bandas Dele preferidas Um gosta de sei lá De Children of Bodom Outro gosta de Credo of Filch Outro gosta de Edgar Outro gosta de Avantasia Outro gosta de Rapizódio Outro gosta de Dragon Force Tá ligado Cada um gosta de uma coisa Então eu acho assim Metal nunca foi um gênero Popular Entendeu Não é pop Não é pop Entendeu E antigamente A música O rock Ele era pop Então se você for Parar pra ver O Van Halen Faleceu agora há pouco tempo Que fez o solo Das músicas do Michael Jackson Lá Entendeu Você vê Michael Jackson O rei do pop Ele tinha guitarra Ele tinha uma banda Se você for pegar um show Do Michael Jackson Dos anos 80 Você vai ver que tem uma banda Em cima do palco tocando E aí você entra O Michael Jackson Tinha banda Madonna tinha banda Cindy Lauper Tinha banda Entendeu Todas essas Artistas daquela época Era O padrão era ter uma banda E assim Eu acho que a música Pop Ela meio que evoluiu Pro 100% eletrônico Sabe E aí mudou muito Então assim Eu acho que Na minha opinião Rock Eu não gosto nem de usar rock Os caras falam Você curte rock Eu falo não Eu não gosto de rock Porque realmente Eu não gosto de rock Eu gosto de metal Eu respeito Você evolui Como músico E como pessoa Quando você começa A respeitar O gênero dos outros Uma questão Que eu sempre vejo Os caras Os caras Querendo comparar O Chimbinha Com o Petrucci Beleza De repente O cara do Dream Theater Consegue tocar As músicas do Chimbinha Mas o Chimbinha Ele é especialista Em fazer ritmo Se eu que fico estudando Que toca arpejo Top Gear Você mandar pra mim E falar Toca lá no Calypso Eu vou fazer merda Eu não vou conseguir tocar Eu vou fazer cagada Porque eu não sei fazer ritmo Eu não estudei isso Eu não sei Então cada um no seu lugar É isso que eu quero dizer Mas enfim Eu vejo muito Por esse sentido O rock Ele sai um pouco Do cenário Porque O rock Parou de ser pop O pop Hoje é o funk Desde o funk Do funk Carioca Até o funk Pop Então assim Eu vejo muito disso E eu acho que as coisas São cíclicas Cara Daqui a pouco Vai saber né mano Hoje em dia É muito misturado E assim cara Tem uma coisa Antigamente Que eu acho Que aí vocês Vão acabar concordando Comigo Que é o seguinte Se você for parar Pra pensar Antigamente Você não tinha internet Antigamente Você não tinha Spotify Entendeu Você abre Spotify Hoje Eu por exemplo Eu gosto de fazer muito isso Aliás Quem curte a Mega Driver E tiver Spotify Deezer Entra lá E dá apoio pra banda Porque A principal fonte De renda nossa Vem desses serviços Streaming hoje Com a pandemia Mas enfim Hoje em dia Você entra lá no Spotify Você começa a escutar Mega Driver Daí vai vir Aparecer Power Glove Daí vai aparecer Mini Bosses Daí vai aparecer Army Cannon São todas bandas De game music Sabe Tipo assim Não sei se você entende O que eu quero dizer Você vai começar a escutar Sei lá Metallica Daí vai aparecer Uma outra banda Outra banda Outra banda Outra banda E você vai ver Que tem 30 bandas Igual ao Mega Driver 40 bandas Igual ao Mega Driver 400 bandas Igual a Metallica Tem muito Antigamente Você não tinha isso Cara Era meia dos que Conseguia aparecer Era o disco Que chegava na esquina Ali Entendeu Então Tudo era novidade Tudo era diferente Sabe Tudo era Era o único Que tinha Tudo era Muito novo Hoje em dia Eu vejo muito mais por isso Cara Eu não acho Eu discordo Com o que os caras Falar O rock morreu O rock morreu pra você Meu amigo Pra quem curte ainda O rock deixou de ser pop É essa a verdade O pop deixou de usar Vamos pôr assim Nuances E instrumentos E ritmos E Artefatos que tinha no rock Entendeu Pra você parar pra ver Assim por exemplo Rock nacional A legião urbana Cazuza É rock Mas é o pop da época Era o que as meninas Escutavam O que os meninos Escutavam nas escolas O cara era metaleiro O cara gostava de titãs Era o pop da época Era mais pop Era popular Você gostar dessas bandas Entendeu Então eu vejo muito mais por isso Nós tivemos algumas levas De movimentos Metal é o mesmo movimento Desde sempre Muda dentro do próprio metal Por exemplo As bandas de black Que hoje elas são bem diferentes Das bandas de black De antigamente Por exemplo Power metal É diferente do power metal De antigamente Mas aí no rock Você ainda teve O movimento grunge Americano Você ainda teve O movimento do emo Americano também Que espalhou pro mundo Aí agora você não tem mais nada Agora o movimento Que domina o pop A música popular Aí é K-pop Tá ligado Oi, soco Tá acontecendo uma coisa Muito maluca Tá acontecendo uma coisa Muito maluca No meio do pop Que É o O pessoal do Trap O Post Malone Fez uma live Tocando só Nirvana Junto com o Travis Do Blink 41 E um cara aí Que tá até no novo Tony Hawks O Machine Gun Kelly Também é um cara do trap É, mas assim Ele é de um álbum Só de fã funk É, mas é o que eu tô falando Você concorda comigo Esse clipe do Nirvana Esse clipe do Nirvana O Nirvana solo Da MTV lá Entendeu Show do Nirvana Passava até no Fantástico Então era pop também Era popular Entendeu Então eu enxergo muito mais Desse jeito Aí tipo Não sei, cara Se dá pra gente ficar usando Como exemplo Assim, sabe Mas Eu enxergo dessa forma É a minha forma Que eu enxergo Que eu acho que os caras Realmente deixaram de ser Se você for comparar Só pop com pop Compara Assim Andy Lauper Da música dos Goonies Lá com a Com a Com sei lá Com a Katy Perry Hoje em dia Entendeu É só eletrônico A voz dela tem 400 mil efeitos Lá em cima Não tem mais um instrumento Ao vivo Às vezes ela pega uma guitarra Lá que nem tá plugada Só pra ela fazer uma Não tem Não usa-se mais o elemento Não é nenhuma crítica Entendeu Então eu acho assim, cara Se o cara vem e fala assim É, porque O rock morreu Eu falei Morreu pra você, cara Pálida Porque pra quem curte Não morreu não Pra quem gosta O cara que gostava Das bandas Ele continua lá No nicho dele lá Escutando as outras bandas Indy Quem gosta de De rock indie Sabe Continua gostando Entendeu Tanto é que, cara Tem o O Lola pra Loser Lá Que todo ano Traz um monte de banda Que ninguém conhece E tá lá Fala pros donos Do Lola pra Loser Lá Que tão montado na grana Em caminhões de dinheiro Vendendo 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 show No impasto Pra galera curtir lá Se o rock tá morto Pra eles Tá ligado Entendeu Eu queria só tocar Num ponto Que você comentou Pra você que é músico Esse ano Eu imagino Que tem sido Muito difícil Então Você poderia falar Como que você tem Se virado nesse ano E até repetir Como que a galera Pode ajudar você A banda É cara Tipo Mano Esse ano Assim Cara Eu Há um Já tem Sei lá Quantos Dez anos Eu fiz uma escolha Sabe Quando a gente Trabalha no mundo Da música É muito comum Você falar Você é músico Mas aí o cara Fala Você trabalha com o que O cara sempre pergunta Você trabalha com música Se você Quiser trabalhar Dá pra você Trabalhar com música De repente Você talvez Não ganhe tanto dinheiro Quanto você Trabalhar Num departamento De TI De uma empresa Gigante Tá ligado Né No IBM O KCTA4 E tal Mas Dá pra você Ganhar dinheiro Como música Então quando você Cruza essa linha De você se profissionalizar Você fica dependente Cara E você fica viciado Porque você está Trabalhando com uma coisa Que você ama Então assim Eu com a Mega Driver Eu consegui Profissionalizar a banda Eu considero que Talvez O marco Da profissionalização Da Mega Tenha sido A própria MagFest Porque depois da MagFest Eu consegui Fazer um contrato Com o selo E gravar os álbuns E começar a comprar A licença E lançar as músicas Por exemplo Se você comprar um álbum Da Mega Driver hoje Se você entrar lá No iTunes O Bandcamp Na Google Play E comprar A Mega Driver Ou simplesmente entrar No Deezer No Spotify E até mesmo no Youtube E você ouvir Uma música da banda lá Você vai Eu vou estar recebendo Direitos autorais Pela versão que eu fiz E eu vou estar pagando Para os autores Pela música também Então tipo assim Hoje A gente Existe Essa Existe esse mecanismo Quando você escuta Uma música da Mega Driver Eu comprei A Mega Driver Pagou a licença Para poder fazer Um tema daquela música Então a Mega Driver Ganha Em cima Os direitos De ela ter criado A versão dela E repassa Os direitos autorais Para o estúdio Que gravou a versão original Então assim De 2014 Para cá Eu acabei me profissionalizando Com a banda A gente passou A fazer muito mais shows Eu Aconteceu uma coisa Normal Que eu comentei Da Video Games Live Mas eu passei A ser produtor também Passei a produzir eventos Trabalhar em grandes eventos Eventos com orquestra E O último que a gente fez Foi O que eu trabalhei Foi o evento Do Star Wars No ano passado Que a gente passou A Nova Esperança O primeiro filme do Star Wars Lá no Allianz Park Eu estava na produção De palco Daquele show E Então assim Cara Comigo aconteceu A mesma coisa Que acontece com outros músicos Você passa A trabalhar na produção Também E aí parou tudo Parou tudo Fodeu E assim Às vezes Os caras pensam Às vezes Quando o pessoal Fala de cultura O que aconteceu Com o Covid De cultura E tal Não é Ivete Sangalo Que se ferrou Não é o cantor De música sertanejo Pelo contrário Esses caras Estão ganhando Muito mais dinheiro Porque ele fecha a live E aí ele não precisa pagar A produção local Ele fecha a live Só dele Na casa dele O lucro é 100% dele Entendeu Mas assim Os caras pequenos Os produtores menores E cada um tem seu tombo Eu acho muito assim Às vezes o cara No Brasil Pinta-se muito Produção de evento Lógico que tem muito Produtor aí Que faz cagada Tá ligado E que merece Tomar crítica mesmo Mas pinta-se muito Como demônio Como o cara Que tá explorando E na realidade A produção Às vezes é um escudo Pras merda Que a produção Do próprio artista E do próprio espetáculo Que é o contratante final Tá fazendo Então os caras Ficam de escudo Então assim Tem os dois lados Tem os caras Que são filha da puta Mas tem os caras Que não são Pare pra pensar A galera de palco Mano Técnico Técnico Sabe Dar apoio Na mega Esse trabalho Tanto é que eu preparei Todos esses esquemas Tudo por causa disso Porque Precisa começar a dar um gás Tive que reabrir o canal do Youtube Comecei a gravar mais música Só que gravar música Também é um problema Porque O próximo lançamento da banda Era pra ser um álbum De músicas do Golden Axe A gente tá com o álbum inteiro Escrito Inteiro composto E eu não consigo gravar Porque eu não consigo ir pro estúdio Pra gravar o vocal Gravar o instrumental Eu consigo fazer em casa No meu estúdio caseiro Agora Pra eu me trancar no estúdio Com o meu vocalista Já fica complicado Entendeu Então assim Já atrasou a produção Então o que O que tem dado apoio Assim Pra Pelo menos no caso Da Mega Drive É realmente o acesso online O acesso online Direito autoral Que eu falo Sabe Que é os ouvintes do Spotify E etc Caiu bastante também Caiu mais ou menos Uns 40% A audiência Porque a galera Escuta mais no trabalho Escuta mais indo pra escola Sabe E Tem muito público americano E tal Então deu uma bela caída Caiu Chegou Acho que o máximo Foi uns 40% Agora deu uma melhorada Porque o comércio voltou Daí a galera volta A escuta música no trabalho Nas academias Mas Mas é isso aí Em relação a segunda A segunda Então essa é a minha visão Do cenário E eu acho assim A gente até teve uma Pra comentar com vocês A gente até teve uma Uma reunião Com uma equipe de produção De show Maior que eu participo E foi até perguntar O que vocês acham A gente deve fazer Estilo Drive E a gente falou E a gente falou Não Porque Poxa A gente já Já tá difícil De fazer show Com o dólar caro Aí pra você Colocar todo mundo Dentro de um drive Sem contato Que show que é esse Que você vai botar Os caras dentro De um carro Pra assistir um show Entendeu Então tipo Não dá Entendeu Tipo É uma produção Morta E a gente acabou Optando em não fazer Então assim Show mesmo Cara Acho que Só no segundo semestre Do ano que vem Eu acho E olha lá Porque Os caras já estão Politizando a questão Da vacina Na real Cara Eu respeito a opinião Política de todo mundo Mas eu fico puto Com todo mundo Pra mim A pandemia Chegou pra mostrar Que todo mundo É incompetente Todo mundo Sabe quando eu falo Todo mundo Eu falo todo mundo Não fizeram nada certo Ninguém Eu falo ninguém Não vou citar nomes Ninguém Nenhum Ninguém Nenhum governante Nenhum órgão Nem porra nenhuma Enfim E a gente só se fodeu E continuou se fodendo E agora os caras Pra ajudar Estão politizando Também a questão Da porra da vacina Se vai ter Se não vai ter Se é da China Se é da puta que eu pariu Enfim Moral da história Pra gente Que precisa trabalhar Que precisa da porra Da vacina Então Talvez Nem no segundo semestre Do ano que vem A gente consiga fazer show de novo Porque precisa sair a vacina Precisa todo mundo vacinar E precisa saber Todo mundo vacinado Precisa saber Se realmente acabou Se a vacina surtiu efeito Mas enfim Em relação a outra Segunda pergunta Quem quiser curtir A Mega Driver Ela tem Umas 300 músicas Online Então onde você jogar Mega Driver Com R no final Você vai achar Se você quiser comprar Um álbum Da Mega Driver Tem no iTunes No iTunes Talvez esteja um pouco caro Porque o dólar está caro Mas tem na Bandcamp Na Bandcamp Também é barato Tudo que eu estou falando Galera É só jogar no Google Está escrito Aliás Aqui embaixo De mim Acho que aqui É isso aí Então só lembrando também Nino Que na descrição Da nossa live Tem aqui os links Para Bandcamp Para Bandcamp Spotify Deezer Spotify Se você curtir Entra lá Que você vai achar Todas as músicas Da banda E Pode ter certeza Que cada música Que você ouvir lá Eu vou estar ganhando Alguns centavos Entendeu Então já é suficiente Não só a Mega Isso aí é uma coisa Que eu falo para todos os artistas Acho que a melhor forma Que você tem Para apoiar A artista Hoje em dia Se você quiser Fora Pegar Comprar um álbum Assinar Assinar o canal Essa coisa e tal Mano Uma coisa tão simples É só não parar de ouvir Não para de ouvir Que o seu artista favorito Não vai parar De receber Um troquinho No final do mês Entendeu Porque afinal de contas Um troquinho agora O dólar está caro Qualquer 10 dólares É 60 reais Uma pizza Mas é Mas é isso aí Mas é isso aí Mas assim Sei lá Eu sou muito assim Do tipo Que não adianta A gente ficar reclamando Entendeu Eu lembro muito assim A questão Não é uma crítica É só uma constatação Ah os taxistas Pô Lançaram o Uber Daí os taxistas Ficam putos E querem ficar brigar Porque onde já se viu Ter Uber E para não sei o que lá Mano Se eu sou taxista Eu não vou brigar Eu respeito eles Mas se eu sou um taxista Eu não vou brigar com o Uber Eu vou vender a minha licença Eu vou parar de pagar A porra da licença E vou virar Uber eu Entendeu Então tipo assim Para mim é assim Eu vou fazer o que cara Agora eu sou músico Eu passei por isso Ao longo da minha carreira inteira Tipo Pô beleza cara É uma situação nova Ah ótimo Não dá mais para a gente tocar Cara Vamos fazer live velho Eu estou fazendo live com todo mundo Estou fazendo uma com vocês Amanhã eu vou fazer uma no canal Do Diego Ramirez O colecionador Que é um cara de comunidade Que apoia muito Já fazendo jabá E amanhã à noite Às 8 horas Tem outra live Só que dessa vez no YouTube Então assim Vamos fazer live Se a live é o que tem para hoje Então a live é o que vai ser para hoje Tá ligado E a gente continua recebendo O calor da galera Do mesmo jeito Entendeu É igual não estar no show Tá no show Tem um cara lá curtindo Tá lindo Tá na live Tem um cara curtindo Tá lindo Maravilhoso Então beijo para você Que está aí curtindo Você quer fazer um som aí Para a gente então finalizar Vamos cara Acho que eu vou mandar O Golden Axe É uma música calminha Entendeu E aí a gente já finaliza Que é uma música bonita também É uma música que marcou Muito a banda Porque Foi uma das principais inspirações Para eu tocar a música de games Realmente foi o jogo O Golden Axe Então vou mandar o som Que eu mais curto Do Golden Axe Que é Battlefield Que seria O tema aí Da última fase Do Golden Axe de arcade Vocês vão reconhecer Demorou 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 Do Golden Axe de arcade Do Golden Axe de arcade Quem? Do Golden Axe de arcade Do Golden Axe de arcade Do Golden Axe de arcade Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Uma música do Golden Axe 1, uma música do Golden Axe 2 E uma música do Golden Axe 3 Esse é um álbum que vai demorar um pouco pra sair por causa da pandemia Mas já tem uma single Chama Battle of the Lost Lands Ele já tá disponível também Em todos os sites Nos sites de streaming e tal Quem quiser ouvir, tiver curiosidade de ouvir Só calar, tá ligado? É um, sei lá, uma coisa Meio Hammerfall das ideias Acho que é mais parecido que tá ficando aí pra quem curte E assim, eu acredito que o próximo trabalho Que eu realmente vá divulgar, cara Que aí a gente combina aí pra fazer uma live Talvez não fique muito a ver com o Dreamcast Mas, enfim Eu construí uma outra guitarra, cara Uma guitarra em formato de Goku E eu tô gravando um álbum É, eu tô gravando um álbum Chamado Eu tô gravando um álbum Chamado Super Saiyan Metal Mas a gente tem A página do Saturn que tem Dragon Ball Ah, então fechou É que Dragon Ball Inclusive é complicado Eu já cheguei a tomar strike, cara Da Toy Animation, cara De vídeo passando atrás do show Ah, um vídeo da Virada Cultural Tinha Dragon Ball que tinha atrás lá Eu tomei strike da Toy Porque tinha um anime do Dragon Ball Passando o telão atrás Mas, enfim O próximo álbum que a gente vai lançar Vai ser isso Eu tô numa fase Assim, meio Speed Metal Tá ligado? Na minha cabeça, assim, sabe? É... Acho que porque Eu tô conseguindo gravar com qualidade Coisa mais rápida, assim Com mais qualidade Então eu tô numa fase muito Speed Metal E esse álbum de De música de anime Embora Ele seja uma coisa muito manjada, né? Tocar Todas as músicas que vocês estão achando Tragashala, retialá Até Como fala Pegasus Fantas e tal Eu tô tentando fazer umas versões Assim, bem mais Pegadas, assim Mais pro Speed Metal mesmo, sabe? Esse acho que vai ser o próximo Que vai sair, cara Porque Eu já tenho as músicas gravadas São só trabalhos do instrumental E aí a gente consegue fazer tudo remoto, sabe? É... Mas é isso aí, cara É isso aí Então Eu queria pedir pro pessoal Que tá assistindo aí Pessoal Curtam a banda Siga A gente tem os links aí na descrição Bandcamp Spotify Deezer iTunes O Youtube O canal da banda Por favor, sigam Vamos apoiar esse pessoal aí Porque Eles Mantém o que a gente ama, né? Que é os games retro É, cara Inclusive, cara Tipo, te falar, mano Não é só Desculpa aí, Luiz Te interromper Que nós já estamos 40 horas Falando mesmo Você sabe que o principal Principal coisa mais legal Que as bandas de games fazem Quando eu falo bandas de games Eu tô incluindo todo mundo Não é só a Mega Driver não, cara É... O mais legal é você tocar As músicas do lado B mesmo, saca? A gente incluiu com a Mega Driver A gente gravou Eu gravei um álbum chamado Rise From Your Grave Que só tem música de jogo Lado B Tá ligado? Tipo, Aladdin Do Mega Drive Moonwalker É um jogo do lado B Embora vocês não achem Que é do Michael Jackson Quackshot Entendeu? Só música de jogo do lado B, cara Turrican É... Que mais? Um monte de jogo do lado B, cara Porque realmente, cara É isso que faz Os jogos Os jogos É... É... A gente colabora, entendeu? É uma pamada É tipo, é uma consequência, entendeu? Né? Você Você fazendo a música do jogo Jogo que ninguém lembra Entendeu? Ele passa a ser lembrado É o que eu falei Da música do Top Gear, entendeu? Então, cara Vai lá, toca Se tem algum jogo Mó lá do B Que ninguém conhece Que você vai Ah, vou gravar Essa música Mas ninguém conhece Não, danado Eu gravo Porque você gosta Então isso aqui é um incentivo Pra quem quiser tocar Pra tocar, entendeu? Quanto mais tem Mais a gente se diverte Melhor pra todo mundo, cara É isso aí, mano Isso aí Demais E pessoal Só lembrando que amanhã, né? O Nino vai estar no canal Do colecionador Qual que é o horário, Nino? Às 8 horas Lá vai ser um pouquinho Mais cedo Vai ser a mesma coisa, cara Não vamos ficar falando Besteira lá, tá ligado? Porque o Diego Ele é mais retardado Que eu Não, eu sou mais retardado Que ele também Na verdade, Diego Ele tá ficando velho Ele tá ficando mais comportado Mas enfim Amanhã no canal Do colecionador O colecionador Do Mega Drive Isso aí Vai ter a banda Mega Drive Na página Do colecionador Mega Drive É isso aí Joga lá no YouTube Lá que vocês vão achar A gente, cara Você assina o canal Da banda também Eu vou postar por lá depois E amanhã Essa mesma live aqui Eu vou estar postando No canal também No meu canal Que é o Titã Game Studios E no canal do Do Fábio também Né, Fábio? Lá no YouTube lá Drasgonjigger Então a gente vai divulgar isso aqui E o pessoal vai continuar assistindo Legal, mano Obrigadão aí pelo convite, galera Quando quiser fazer Vamos sempre Uma próxima A gente pode fazer menos papo Posso separar tipo assim Sei lá Umas 10 músicas A gente toca no Menos papo Mais música, tá ligado? Também pode rolar Me convirem aí, galera Me convirem que eu invado De novo o bagulho aí Demorou E quando você quiser, cara Que a gente divulgue qualquer coisa É só mandar Você sabe que pode contar com a gente Beleza? É nóis, mano Tamo junto aí, cara Game metal na veia Isso aí, mano Obrigado de verdade, pessoal Obrigado aí, Nino Beleza? Beijo pra todo mundo Que assistiu aí, galera Que sobreviveu aí Obrigadão, mano Foi uma honra Obrigado Falou, velho Valeu É você que vai fechar a live aí, né, Nino? Ah, eu posso parar o stream aqui Vamos lá, então Um, dois, três e já Pera aí que eu tô sem óculos